De volta com receita na mesa, a gente vai aprender a fazer hambúrguer, mas antes eu queria chamar a Gisele Baradel, nossa convidada de hoje, tudo bom? Tudo bom e você? Prazer enorme te ter aqui. Prazer é todo meu. A gente vai falar um pouquinho sobre uma série de coisas, mas sobre os cuidados e fazer aquela pessoa que você adora se sentir maravilhosamente bem, de repente numa surpresa quando chega em casa, tá certo? Tá certo. Mas antes, você gosta de hambúrguer? Gosto. Então a gente vai aprender a fazer um hambúrguer fantástico. Vou começar, é claro, com hambúrguer. Aqui eu escolhi um patinho, mas você pode escolher outras carnes, fica bom com filé mignon, como você quiser, também com uma picanha, fica delicioso e você escolhe a sua carne. Só tenha certeza que ela realmente está bem fresca, se você quiser comer ela assim, ao ponto, pro mal passado, pra ter certeza que ela está super saudável. Eu vou usar o creme de cebola. Agora vai misturar bem. Claro que tem que ser com as suas mãos pra realmente conseguir fazer todo esse sabor entrar na carne. Só tenha certeza de lavá-las muito bem antes. E montar os meus hambúrgueres. Vou pegar um pedaço bem generoso de carne e moldar com as minhas mãos mesmo. Se você quiser também, você pode usar um molde de cozinha, como você se sentir mais confortável. Mas eu, pessoalmente, gosto de usar minhas mãos e fazer algo um pouco mais rústico. Eu gosto quando parece que foi feito em casa. Agora, claro, você pode escolher quantos você quiser. Se quiser fazer aqueles hambúrgueres enormes que você encontra em vários lugares, pode colocar dois ou até três, como você quiser. Você está na sua casa, você manda. Olha só. Em casa, quando eu fazia pros meus irmãos, eles são muito carnívoros que nem eu. Então, muitas vezes eu colocava três hambúrgueres realmente desse tamanho e assim eles ficavam super felizes. Agora, se você quiser, você, claro, pode pegar um pouco menos, fazer um mini hamburguinho para aqueles pães menores ou até um mais fino, se você prefere um hambúrguer mais bem passado. Então, você escolhe. Só vou lavar as minhas mãos. Ok, vamos precisar de uma frigideira bem quente. Aqui você pode fazer com óleo ou com azeite de oliva, como você preferir. Eu, pessoalmente, prefiro o sabor do azeite. Eu acho que ele fica melhor. Então, um fiozinho de azeite de oliva, também saudável, bom para o seu coração. E colocar um hambúrguer para ele dourar dos dois lados. Adoro esse barulhinho de fritura. Olha só que coisa linda. Temos que deixar ele ficar bem douradinho. Aqui você pode escolher o ponto. Nessa receita, também, eu vou montar com tomates. Aqui eu tenho algumas bem vermelhinhas, super maduras. Somente cortar em rodelas. Meus tomatinhos estão em rodelas. Prontinho para montar. Aqui eu tenho o meu prato. Eu acho que aqui já dá para dar uma viradinha nos nossos hambúrgueres. Olha só que dourado lindo. Ele fica bem trocantezinho. E como o Fabrício quer o dele para o ponto mais para mal passado, então vai ser bem rapidinho. Eu também gosto do meu bem mal passado. Olha só que lindo. Agora aqui eu vou colocar o queijo em cima para ele começar a derreter sobre o meu hambúrguer, já que ele está quase pronto. Hoje aqui eu estou usando o queijo cheddar, aquele feito especialmente para hambúrgueres. Vou colocar uns dois pedaços, para ser bem generosa. E depois tampar ele um pouquinho para dar tempo para o queijo se derreter. Olha só que lindo. Meu queijo já está pronto. Vou só cortar rapidamente o meu pão de hambúrguer. Esse aqui eu escolhi com gergelim, mas você pode pegar outro sabor que você preferir. E como eu disse antes, fazer grande, pequeno, você decide. Retirar a tampa, colocar nesse pratinho. Vou te mostrar como se monta um. Aqui do lado, pegar o meu hambúrguer, já com queijo cheddar super derretido. Colocar por cima. Olha só que coisa linda. Agora os tomates. Acho que eu vou colocar uns três pedaços. E por último, a alface. Eu vou te mostrar um truquezinho para ele ficar com aquela borda super bonita de alface por todos os lados. Você pega uma folha grande e você vai rasgando aqui ao redor da folha. super, super simples. E olha só o que você vai fazer. Depois você coloca na sua mão e vai fazendo voltinhas com a folha. E olha só. Aqui você tem alface de todos os lados. Bem bonitinho. Só precisa da tampa. E se você quiser, você pode pegar aquele palito de churrasco, manter ele no lugar. pode acrescentar pickles, outros tipos de queijo. Você decide. E como você pode ver, essa receita é super simples. Eu acho que vale a pena você ter ela em casa. Não existe coisa mais gostosa do que um belo hambúrguer ou um cheeseburger melhor ainda. Aliás, sem muita coisa. Só isso. Concorda comigo? Concordo. Não. Fala a verdade. Não. Você gosta de cozinhar? Não. Não? Não. Não tem prazer em cozinhar? Eu gosto de receber. Não, eu tenho prazer em cozinhar. Mas eu preciso estar num dia que eu realmente queira cozinhar. Sim. Mas não é uma coisa que você faz com prazer. Não. Mas montar toda a parafernalha pra quem cozinha, você faz com prazer. Eu faço. A gente vai pra um break e na volta... Eu fiz um bom cozinheiro. Desculpa. Imagina, imagina. Tu te cortei o... A gente vai pra um break e na volta a gente vai bater um papo com Gisele Baradel. E na volta a gente vai E na volta a gente vai Obrigado.